Olá, namastê, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância deste agora, deste momento que você cria. Nós vamos descobrir como é que você pode passar do planejar as mudanças para executá-las. Eu vou contar uma história agora para vocês que é um pouco esquisita, mas foi a história que na minha adolescência fez perceber o insight e a importância de não desperdiçar tempo. Quando eu era criança, e até hoje, eu sempre fui muito fã de Tolkien, de Senhor dos Anéis, eu adoro. E no Senhor dos Anéis e no universo Tolkieniano, porque ele, esse cara aqui, fumava cachimbo, tem essa cena linda do Gandalf, ó. Fumando cachimbo, chegando no condado, né? Então, desde criança eu assisti isso e no meu imaginário, fumar cachimbo era uma coisa muito legal e uma coisa reservada para velhos. E eu comecei a ruminar essa ideia de que, quando eu ficar velho, eu vou fumar cachimbo, quando eu ficar velho, eu vou fumar cachimbo, quando eu ficar velho, eu vou fumar cachimbo. Até que eu fiz 18 anos. E uma amiga, minha querida, Aldelize, eu comentei com ela e ela disse, ué, você quer fumar cachimbo? Compra um cachimbo. E aquilo ficou alguns dias. Aí eu fui numa tabacaria, comprei o cachimbo e... Com 18 anos, nossa, que cara proibido, meu Deus, ele está fumando cachimbo e de repente eu me dei conta. E eu não precisei esperar minha velhice para fazer algo que eu queria muito. Eu construí o momento, a partir do momento em que alguém me legitimou a possibilidade de fazê-lo. E a partir daquele instante eu descobri que as pessoas não precisariam dizer para mim, você pode fazer tal coisa. E eu poderia construir essa circunstância. Fica calmo, cara, se você não entendeu, isso não é apologia a tabagismo. Eu não estou falando que isso é fumar cachimbo, eu não estou falando que isso é legal, eu estou falando que isso aconteceu quando eu era adolescente. Vamos suspender um pouco os nossos moralismos e prestar atenção na história e na descoberta. Beleza? O que eu quero te passar com isso é, como um adolescente eu descobri que eu poderia... Adolescente, tinha 18 anos. Mas eu descobri que eu poderia construir as coisas que eu planejava para um futuro distante, agora. Nem todas as coisas estão no nosso alcance agora. Mas deixa eu te contar um negócio. Se você está insatisfeito com a situação do teu trabalho, se você está insatisfeito com a situação do teu entorno, para de planejar, para de postergar, para de adiar. Porque uma vez eu ouvi de um sábio Yogi o seguinte, toda vez que eu escuto de teus lábios, não consigo, não posso, tudo que ouço na verdade é, eu não quero. É isso aí. Se você não está conseguindo mudar, se você não está conseguindo atingir o que você esperava, no fim das contas, muito provavelmente isso é culpa sua. É claro que fazer planejamentos, é claro que fazer estruturas, que se preparar para a mudança é importante, e que isso não tem nada a ver com fumar cachimbo. Mas isso tem tudo a ver com sabedoria prática do dia a dia. A história do cachimbo foi uma experiência estética minha, do meu amadurecimento, que me ajudou a entender. Eu construo o meu momento. Eu não precisaria esperar eu ficar com a cara do Gandalf, para poder fazer algo que eu achava legal. E quer saber? Depois eu descobri que nem era, nossa, meu Deus, que coisa incrível fumar cachimbo. Eu não ia conseguir fazer um barco de fumaça como esse daqui. Mas eu descobri que eu poderia construir as minhas escolhas. E isso tem um valor precioso. Isso, na verdade, é amadurecer. Toda vez que eu escuto algum de vocês dizer que foi horrível virar adulto, eu penso que pena, porque você não entendeu nada do que isso significa. Porque ser criança, naquele momento, para você era igual a ser alienado e desarranjado no mundo real. E para você era melhor permanecer alienado do que ser responsável. É claro que ser responsável emite notas de compensação de responsabilidade. Você vai ter que dar conta por essa liberdade. Mas essa capacidade de escolher entre o que você quer e o que você não quer fazer é maravilhoso. E você tem condição de construir seu momento. Foi uma reflexão um pouco sobre tudo, um pouco sobre nada, mas tenta ir mais fundo na história que a gente conversou hoje e perceber a aplicabilidade prática dela no teu dia a dia. Você é plenamente capaz de construir tudo na tua vida sem necessidade de ficar postergando isso. Até nosso próximo encontro. Namastê. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.